Hum, nesse mês de orgulho LGBTQIA+, vamos homenagear e relembrar 22 atores brasileiros que eram gays, que já morreram e que com certeza alguns você não sabia. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social bem colorido, começando. Oi gente, tudo bom? Vamos começar essa lista por João Alberto Carvalho Pinheiro. Alberto Pinheiro. Muita gente ficou sabendo um pouco mais sobre ele que deu vida ao Zaqueu na primeira versão de Pantanal da TV Manchete, agora com a versão da TV Globo. Ele faleceu um ano depois da novela, em 1991, vítima de pneumonia, mas marcou a história do cinema e da TV brasileira e até hoje é lembrado com muito carinho, já que ele alavancou a audiência de Pantanal na Manchete. Clóvis Bornai era um grande carnavalesco, uma grande figura do carnaval brasileiro. Mas ele também foi ator, fez muitos filmes importantes para o nosso cinema e chegou a atuar em novelas. Clóvis faleceu aos 89 anos em 2005 e até hoje muito tempo se passou e muita gente relaciona o carnaval ao nome de Clóvis Bornai, são quase sinônimos. Augusto Liberato, Gugu Liberato, é uma figura que será sempre querida por muita gente. Começou a trabalhar na TV lá no SBT, no início dos anos 2000, se mudou para Record e infelizmente nos deixou precocemente, em 2019, aos 60 anos de idade. Mas como esquecer Gugu e como a gente vai lembrar de Gugu como o espetacular homem e apresentador brasileiro que marcou nossa história? Já o ator Hélio Colonna foi um dos primeiros gays a subir nos palcos, fez várias peças super conhecidas no Brasil na década de 1950 e também 60. Infelizmente partiu muito jovem, em 1962 o Brasil se despediu desse ator que foi um dos pioneiros. Ele não negou que era gay em 1962 e claro, merece ser lembrado com carinho. Jorge Fernando foi um grande ator, diretor de televisão, de teatro, fez muita coisa legal como Que Rei Sou Eu, Verão 90, sua última novela e Jorge era simplesmente um homem querido dentro e fora da TV. Faleceu aos 64 anos, vítima de problemas cardíacos em 2019 e claro, a gente vai lembrar com muito, mas muito carinho. Nossa lista tem também Jorge Lafon, Nossa Eterna Vera Verão, que começou na TV, olha lá, no Viva ao Gordo, na década de 1980 fez Sassaricando, fez a Praça É Nossa no SBT, talvez seu maior trabalho na TV. Também foi repórter e dizem que namorou um jogador de futebol. Verdade? Mentira? Bom, o que vale mesmo é que a gente vai lembrar do Vera Verão ou do Jorge Lafon com muita alegria sempre. Também tem Lauro Corona, que partiu super jovem lá nos anos 1990, aos 32 anos de idade. Ele que, durante quase uma década, fez uma novela, uma série atrás da outra na TV Globo e que se estivesse vivo hoje, com certeza seria considerado um dos maiores galãs, e é, um dos maiores galãs da TV brasileira. Foi vítima da AIDS, partiu jovem, mas a gente lembra com muito carinho. Mazzaropi? Bom, talvez o rei do cinema brasileiro e que muita gente não sabia que ele era gay, até porque ele sempre sonhou em casar com Hebe Camargo, pediu a nossa rainha da TV várias vezes em casamento, mas ela sempre recusou. Mazzaropi brilhou no cinema e partiu em 1981, nem parece, está presente até hoje, aos 69 anos de idade. Esse aí, com certeza, dá vontade de chorar, ver alguém partir jovem, alguém que fez tanta gente sorrir. O Paulo Gustavo. Bom, 42 anos, 2021 foi um ano bem complicado para o Brasil. A gente, naquele abril, naquele maio, sofreu, acompanhou e viu ele partir. Mas ele vai ficar sempre na nossa memória do Vai Que Cola, do Minha Mãe É Uma Peça e tantos outros grandes sucessos. Raul Cortez foi casado com mulher, teve filhos. A gente sempre diz aqui no bloco social. Ele deu entrevista dizendo que todo mundo era um pouco de bissexual. Por isso ele está na lista, mas também porque ele foi um dos maiores atores. Tanto como vilão, tanto como mocinho, brilhou na história da nossa TV brasileira e merece, com certeza, concorda? Muitas homenagens para todos os tipos. Ele era sensacional. Já o Rodolfo Butino, brilhou em anos rebeldes, fez programa de culinária na TV, trabalhou no Shoptime, fez muita coisa boa. E aí, infelizmente, a gente o viu partir jovem, 52 anos, em 2011. Mas ele fez muita coisa legal na TV brasileira. E com certeza, você aí que está vendo esse vídeo, lembra de alguma de suas passagens memoráveis em nossa TV. Bom, Rogéria era demais. Rogéria era sensacional. Ela parou o Brasil em Tieta, está lembrado? Bom, parou o Brasil várias vezes em qualquer participação. Se Rogéria chegasse num canal de TV, num programa de TV e aparecesse, era audiência certa. Faleceu aos 69 anos em 2016. E bom, parece até que ela está aqui, entre nós, brilhando o mundo. Um ator que faleceu super jovem, nos deixou em 2022, foi o Rubens Caribé. Também fez Anos Rebelde, fez Fera Ferida, fez A Cidade Invisível da Netflix, seu último trabalho para a TV. E partiu, aos 57 anos, vítima de câncer, em junho de 2022. E a gente ficou aqui com muita saudade dele. Ver alguém partir jovem é sempre muito difícil. Já o Sérgio Brito fez novela na Globo, fez novela no SBT, fez novela na Manchete e fez muito trabalho no teatro. Mulheres Apaixonadas foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele faleceu aos 87 anos, em 2011. E com certeza a gente vai lembrar. Bom, foram quase cinco décadas de muito trabalho como ator. A nossa lista, então, chega ao Sérgio Mamberti, que partiu no finalzinho de 2021. Pouca gente sabia, mas o Sérgio Mamberti foi casado com mulher por 30 anos. E por mais 30, foi casado com um homem. E era super discreto, super feliz e um grande ator. Como esquecê-lo em várias novelas da Globo, como Vale Tudo. Aquele mordomo inesquecível de Odete Rotman. Um grande ator, sensacional, que descansa em paz. A gente chega ao Sérgio Viotti, que também era gay e pouca gente sabia. Sérgio Viotti foi casado durante muito tempo com um homem. Ele brilhou em novelas como Anjo Mal, Mulheres Apaixonadas. Fez muita coisa legal também no cinema brasileiro. E partiu em 2009, aos 82 anos de idade. Depois de trebilhado por cinco décadas na nossa TV brasileira. A gente chega ao Tião Macalé. Tá lembrado? A turma dos Trapalhões. Fez outras coisas legais também na história da TV brasileira. Tião partiu em 1993, aos 66 anos. Mas deixou muitos, mas muitos bordões. E era um cara super apaixonado pela vida. Somente agora, já em meados de 2020, é que foi revelado que ele teve namoricos com alguns rapazes no Rio de Janeiro. A mesma coisa aconteceu com o Zacarias. Segundo a mulher, ele era um marido exemplar. Mas os amigos do programa, da época dos Trapalhões da TV Globo, revelaram que talvez a Globo ou a direção do programa não queriam que Zacarias e Tião Macalé saíssem do armário e se assumissem bissexuais. Independente de qualquer escolha, eles eram grandes atores, grandes homens e merecem nossas homenagens. Agora, para encerrar, quatro grandes atores. O Paulo Negro, que fez Tieta do Agreste, faleceu super jovem, aos 34 anos, em 1993. Já o Kaique Ferreira, foi um galã da Globo lá nos anos 1980. Também faleceu jovem na década de 1980 e brilhou em novelas como Fera Radical. Teve também o Rubens Corrêa, que fez várias novelas na Globo e na Manchete. A exemplo de Pantanal, da TV Manchete, também faleceu nos anos 1990. E para encerrar, o Wagner Belo, que era o ET2, o Castelo Rá-Tim-Bum e também faleceu super jovem no final dos anos 1990. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Que vídeo a gente pode fazer aqui no canal? Aproveita e manda sugestão para a gente nas outras redes sociais ou aqui no seu, no nosso bloco social. Tchau, tchau!